Marina Rui Barbosa tomou umas a mais numa festa e ó, a Fabiola não tava com a Fabiola. Ai, eu tô tonta, eu tô tonta. Como é que é, tá tonta? Eu tô gritando ela falando. Ai, gente, eu tô tonta, eu tô tonta. Não, é o seguinte. Peraí, 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 parou, parou, parou. Antes de você contar essa confusão da Marina Rui Barbosa, como é que é a Marina Rui Barbosa na festa? Tomou umas a mais. Marina, vem aqui, Marina. Ai, não, ai, tô meio sonda aqui, tá tudo vilando. Tudo vilando que ela fala. E é meio pleza, né, igual a Cebolinha. Ah, ela é tão bonitinha. Mas é um chá, vai, isso aí é um chá. Eu acho. Tem gente que tem esse tipo de dicção, é charme. Toma mais uma aqui, toma mais um charme. E ainda agora, eu tô toda tonta aqui, ó. Tontinha. Tá tudo vilando, vilando. Vilando. Ela fala meio parecido com Cebolinha. Ó, a gente vai mostrar um vídeo aqui, foi no show do cantor Gustavo Mioto. A Marina subiu ao palco pra cantar e ela mesma disse, ai, que eu tava meio bebinha. Ela usou este termo. Dá uma olhada, Marina, como diz ela, meio bebinha. Que bonitinha. Olha aí, gente. Essa música é bacana, ela soltou a voz ali, ó. É que eu tô. Na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Mas eu não achei que ela tava bebinha, como ela disse. Essa ela disfarça muito bem, né? É, não pareceu que ela tava bebinha, não. Não, pareceu não. Ó. Ela desse jeito aí, é o jeito que a Fabiola chega na festa. A Fabiola tá legal, a Fabiola chega cantando, a Fabiola chega animada. Olha aí, ó. Ah, não vi, não achei nada. E ela disse que ela tava bebinha? Ela comentou lá na rede social, ai, tava amiga lá. Ela, gente, que vergonha. Ha, ha, ha. Eu tava bebinha, mas me divertindo no rolê feliz em uma festa só com amigos. Obrigada. Obrigada. Acho que ela tá querendo justificar porque ela subiu no palco pra cantar, né? É. Você canta uma do Gustavo Mioto? Opa! Canta, Judite. Mesa pra dois, num restaurante chique, vinho chileno, na entrada um ceviche. Deixa eu parar de cantar o lado bem. Isso não é daquele, daquele mão do Cristiano? Essa aqui eu gosto, ó. O dia que eu tive, a hora que eu tive. Essa é a Maiara e Maraíza cantando a música do Mioto, ó. Põe do começo, põe do começo, põe de novo, põe de novo. Ah, essa música é delas e o Mioto que tava cantando. Tá bom. Eu vou junto, Fabiola.